E assim, do magma que lambia às entranhas da terra, despertou. Ao lado dos seus, construiu e zelou por um templo de infinito orgulho e celebração. Em um dia cinza, viu seu povo assolado por uma terrível tempestade, que prometeu drenar cada poder e saquear cada amuleto. Os séculos se passaram, e mesmo na escuridão, todos os caminhos a levaram até a fonte da cura. Ela se levantou e prometeu libertar a chama de toda sua gente ao renascer, em toda sua glória e alegoria. Glória Cruve! Deixava ver o grave que ela desce embrazando, joga devagar quando eu te der o comando. As mina aqui do baile sempre passa exalando, é tipo Lady Gaga na caça do Alejandro. Mil graus, o jeito que ela se mexe, incendeia tudo, vagabundo não esquece. Inflama na cama, na boca você derrete, é fogo no partinho, a molecada se diverte. Subiu a temperatura, mil graus, e ninguém segura. No termômetro da rua, batendo mil graus, me segura. Batendo mil graus, me segura. Batendo multinha, 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 batendo multinha. Uma личidade de substância, altamente inflamável, tipo magia, pirofagia, fazendo estrago. Nós pega fogo na pista, incêndio programado, depois renasce da cinzaose e deixa embrazado um mil graus. O jeito que ela se mexe, incendeia tudo, vagabundo não esquece. Inflama na cama, na boca você derrete, é fogo no partinho, a molecada se diverte. Subiu a temperatura, mil graus e ninguém segura No termômetro da rua, batendo mil graus, me segura Batendo mil graus, me segura Subiu a temperatura, mil graus e ninguém segura No termômetro da rua, batendo mil graus, me segura Me segura Batendo mil graus, me segura Me segura Batendo mil graus, me segura